Vocês devem estar achando um pouquinho estranho tantas mulheres aqui hoje, mas é porque nós gostaríamos de dar um gostinho de como a gente imagina que vai ser o futuro, com mais mulheres em posição de poder. A gente criou esse negócio porque o mercado de trabalho não foi pensado para as mulheres. Porque a gente já sabe que o futuro é feminino, a questão é, vocês querem fazer parte disso? Shark Tank. Se você nunca assistiu esse programa, imagina que o nível de entretenimento seria o mesmo do Eric Jacquin no Pesadelo da Cozinha. Se você não sabe como esse programa funciona, pessoas apresentam a sua ideia barra empresa para investidores bem sucedidos. E uma colaboração é feita, se a ideia for boa, esses investidores compram um pedaço da sua empresa para ajudar no desenvolvimento dela. A grande tacada desse programa é que se os investidores não gostarem da ideia, simplesmente vão dizer que não gostaram e que não vão entrar no seu negócio pela ideia ser uma bosta. Eu não vi diferencial. Sendo bem honesto com vocês, assim, então por esse motivo eu tô fora. E teve um episódio em específico que me chamou muita atenção. Oi, eu sou a Gabriela Estragilhoto. Eu sou a Gabriela Teló. Nós somos da Nua. Vocês devem estar achando um pouquinho estranho tantas mulheres aqui hoje, mas é porque nós gostaríamos de dar um gostinho de como a gente imagina que vai ser o futuro, com mais mulheres em posição de poder. A Nua é um co-working e clube de conteúdo só para mulheres. A gente criou esse negócio porque o mercado de trabalho não foi pensado para as mulheres. Hoje apenas 16% das vagas de liderança são ocupadas por mulheres. E isso não é culpa nossa. É porque todo o sistema foi criado para que a gente não acessasse as nossas potências. Vocês já entenderam onde isso vai parar, não é? Por isso que a gente pensou no clube de conteúdo. São palestras, podcasts, textos e dicas só com convidadas mulheres falando sobre vida profissional e sobre negócios. E o nosso próximo passo é investir no clube de conteúdo através de um aplicativo e investir em mais conteúdo para que mais mulheres conheçam a nossa marca. Nós estamos oferecendo 20% do negócio por 110 mil. Porque a gente já sabe que o futuro é feminino. A questão é, vocês querem fazer parte disso? Ok, a gente tem um grupo de mulheres que está vendendo uma ideia de clube de conteúdo exclusivo para o público feminino. E eu pelo menos preciso admitir que elas foram muito ousadas em falar que o sistema foi pensado para que as mulheres não atinjam seus potenciais. Porque 3 dos 6 investidores que estão ali nessa sala são mulheres. É como se você estivesse dizendo que elas estão ali por sorte ou por terem herdado uma herança ou algo assim. Já que o sistema foi pensado para que elas não atinjam seus potenciais. Sem falar que essas mulheres já criam conteúdo exclusivo para o público feminino. O que deixa a ideia apresentada muito pouco inovadora. Você quer escalar mais o aplicativo ou mais o espaço? A gente quer escalar antes o aplicativo, sondar o mercado e depois novas sedes físicas. Novas sedes. É a nossa estratégia no momento. Vocês estão em qual canal? A gente está usando hoje só o nosso site como canal. As assinantes elas pagam e tem acesso a nossa plataforma pelo site. Quanto seguidores você já tem? Hoje na nossa plataforma a gente tem 25 mulheres. 25 mulheres? Aham. E esse aplicativo vai custar quanto? O aplicativo a gente orçou em 20 mil. Que aplicativo caro da porra, mano? Quantas pessoas tem nesse co-working? Hoje trabalhando fixo são 10 mulheres, mas nós temos o day pass, que é para mulheres que querem ir só naquela diária ou não querem ter uma renda, um custo fixo hoje. Tem 10 fixos e quantas pessoas temporárias? Que circulam, que circulam na semana, são cerca de 20 mulheres que circulam. O que vocês vieram buscar dos tubarões além do dinheiro? Porque como é que a gente pode te ajudar num negócio tão pequenininho? Na verdade a gente tem essa estratégia agora de crescimento. A casa ela tem uma capacidade maior, a gente só não atingiu ela ainda pelo nosso tempo de mercado. Qual é a capacidade? A capacidade para pessoas trabalhando lá na casa de 50 mulheres. Vocês entenderam que até na empresa só trabalham mulheres, o que é uma coisa que não agrada muito os tubarões. Pelo simples motivo de que a partir do momento que algum deles comprarem um pedaço dessa empresa, a imagem deles vai ficar associada a isso. O que pode acabar afastando alguns investidores. A gente não está falando do cara que é dono das chilibins, a gente está falando de algum sheik em Abu Dhabi. Vocês estão aqui pedindo investimento para o aplicativo e não para o co-working? Isso, porque a nossa ideia é escalar o conteúdo online para depois escalar o co-working. Mas para por que? Não entendi. Qual a estratégia? Porque a gente entende que a informação vem primeiro e a gente também sabe que as mulheres não têm acesso a uma informação que é produzida para elas sobre negócios. Isso me pareceu ousado demais. Ah, mas hoje tem muita informação. Ah, gente. A Camila faz conteúdo, eu faço conteúdo. A Ana faz, Mulheres do Brasil faz. A Luísa faz, tem sim. Muita gente fazendo conteúdo só para mulheres. Tem muita coisa. Tem muitos co-working de mulheres. A Ana Ford faz, eu faço. Tem muitas plataformas fazendo conteúdo de mulheres. Qual é o teu diferencial? Eu acredito que o diferencial da nua é que tá tudo num lugar só. A gente reúne o offline, o online, a comunidade, então a criação de uma rede entre as assinantes e o conteúdo. E é por isso que eu amo esse programa. A ideia delas realmente é nobre. Se a gente estivesse em 2010. Mas atualmente é uma coisa que dificilmente daria certo. E como a gente tá falando de dinheiro, se a gente tem um plano de negócio que oferece risco ou que um concorrente já faça de uma maneira melhor, é muito pouco provável que você consiga um investidor. Eu não tô achando realmente você não conseguiu me convencer do seu diferencial competitivo. Por esse motivo eu tô foda. E eu acho que realmente falta alguma inovação. Como negócio, eu tô fora. Obrigado. Eu tenho bastante dificuldade de conseguir entender como é que vocês vão fazer esse plano de crescimento. Eu tô fora. Às vezes a gente tem que focar no propósito, mas a gente precisa entender que vocês são um negócio, né? Vocês são uma empresa. Eu não consegui sentir isso em vocês. Acho que ficou todo mundo aqui cutucando pra poder sentir isso. Então, eu quero que vocês saibam que vocês podem contar comigo, mas não como investidora. Eu tô fora. Eu não vi diferencial. Sendo bem honesto com vocês, assim. Então, por esse motivo eu tô fora. Eu entendo o que vocês estão falando, eu vivo nesse mundo, mas não dá pra investir agora, porque pode ser ruim pra vocês mesmos. Primeiro a gente se fortalece, mostra pra quem vem, pra depois pegar o dinheiro. Porque o dinheiro pode acabar com o propósito e não virar nenhuma coisa nem outra. Mas eu me proponho ajudar vocês, tem um grupo muito grande que faz isso, gratuitamente, pra te ajudar e pra descobrir e fortalecer. Eu tô fora como negócio, mas tô dentro se vocês quiserem. Tá bom? Pois é, outro sonho destruído. Esse programa foi apresentado em 2020, mas muito provavelmente deva ter sido gravado no fim de 2019. E como eu sou um Sherlock Holmes pra produzir alguns vídeos, eu acabei pesquisando um pouco mais sobre a empresa dessas mulheres. Eu achei o Instagram delas com mais ou menos 7.500 seguidores, com a última postagem feita há quase 4 meses atrás. E um site em que algumas páginas não funcionam, o aplicativo pelo que eu procurei parece que não foi lançado até hoje. E não precisa ser um magnato de investimento pra perceber que um negócio desse não daria muito certo. Eu tenho uma teoria que as coisas hoje em dia tão muito 880, ou dá muito bom, ou dá muito ruim. Essas ideias mirabolantes que surgem na sua cabeça agora, com certeza alguém já deve ter tido ou deve ter feito isso há muito tempo atrás. O que gera um ciclo de uma necessidade constante de avanço e evolução. E que muito provavelmente só vai parar quando a Skynet dominar tudo, e a única coisa que caminhar sobre a Terra vai ser um T-800. E eu tenho medo disso? Com certeza não, o apocalipse pra mim já deixou de ser um medo pra se tornar uma esperança há muito tempo atrás. E é isso, valeu, falou, e até mais. E aí E aí E aí